Não quero outra pessoa pra fazer o que você me fez Esquecer e perdoar ser estupidez Deixa minha vida e vai viver a sua Sou capaz de apostar que você não me ligaria Se eu tivesse só você não me importaria Mas viver com outra te incomoda O lado mais fraco é que arrebenta a corda E toda vez que você vê eu e ela beijando É um gole de saudade que você vai virando Não tem cerveja que cura e não frisendo o bar Hoje seu coração não bate, por eu apanhar E toda vez que você vê eu e ela beijando É um gole de saudade que você vai virando Não tem cerveja que cura e não frisendo o bar Hoje seu coração não bate, por eu apanhar Não quero outra pessoa pra fazer o que você me fez Esquecer e perdoar ser estupidez Deixa minha vida e vai viver a sua Sou capaz de apostar que você não me ligaria Se eu tivesse só você não me importaria Mas viver com outra te incomoda O lado mais fraco é que arrebenta a corda E toda vez que você vê eu e ela beijando É um gole de saudade que você vai virando Não tem cerveja que cura e não frisendo o bar Hoje seu coração não bate, por eu apanhar E toda vez que você vê eu e ela beijando É um gole de saudade que você vai virando Não tem cerveja que cura e não frisendo o bar Hoje seu coração E toda vez que você vê eu e ela beijando É um gole de saudade que você vai virando Não tem cerveja que cura e não frisendo o bar Hoje seu coração não bate, por eu apanhar Ai, 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 ai e ai, 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 ai Tchau, tchau.